Mesmo com a paralisação dos professores da UEL, que vai até amanhã, a coordenação de processos seletivos confirmou que o vestibular previsto para domingo está garantido. De olho em uma vaga na universidade, os alunos dos cursinhos pré-vestibular tentam manter o foco nos estudos. A gente fica sempre na expectativa de que corra tudo bem, lógico, a gente está se preparando faz tempo já, daí a gente sempre espera o melhor, na verdade. Aflito a gente fica, não tem como, ainda mais quem está aqui nessa caminhada há um tempinho já. Mas o importante é estudar, fazer a sua parte, tentar manter a calma, que é muito difícil. Dia 23 de outubro tem a primeira fase do vestibular da UEL. A data foi antecipada neste ano por causa das eleições. Nos dias 5 e 6 de novembro serão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente ficou super surpreso com o vestibular já sem outubro, né? Dia 23 agora, porque normalmente é em novembro. Aí, meu Deus, quando vem em outubro eles tiveram que acelerar várias aulas, tivemos plantão no sábado. A gente vai pensando no que fazer, já tem um, no outro final de semana tem outro, então já vai tudo uma vez, assim, expectativa do estudo do ano inteiro. É uma batalha, né? No Paraná, as greves das universidades e a ocupação das escolas estaduais causaram insegurança sobre a realização do Enem e dos vestibulares. Mas a confirmação das datas tranquilizou quem prioriza as faculdades daqui. Nós também estimulamos, incentivamos muito que eles participem do Enem, tanto que agora, passando a primeira fase, nós teremos a revisão de 15 dias já preparando o Enem. Porque hoje o Enem é o ingresso, na verdade, é o vestibular para muitas instituições, tanto estaduais quanto federais. Nem a greve dos professores e servidores, nem a ocupação das escolas estaduais, devem interferir no calendário do vestibular da Universidade Estadual de Londrina. A UEL está tomando as providências necessárias para não prejudicar os candidatos que escolheram a instituição. O Colégio Mãe de Deus vai ser utilizado agora e não seria. Nós vamos ter também candidatos na UTF-PR, na PUC e conseguimos encaixar mais mil candidatos aqui dentro da Universidade. Então, os colégios estaduais que estão ocupados não vão ser utilizados. Então, quanto a isso, os candidatos podem ficar tranquilos, porque nós estamos garantindo o vestibular para o dia 23 de outubro. São quase 23 mil inscritos na primeira fase da UEL, disputando vagas em 53 cursos de graduação. Os fiscais de provas já estão vindo retirar os cartões e a programação das reuniões de preparação. Você vai estar presente no vestibular, trabalhando como fiscal? Claro, né? Fazer parte, ajudar a UEL a seguir em frente. A universidade também se preparou para repor fiscais, caso alguns faltem em decorrência da greve. Nós estamos contando com funcionários das escolas que nós vamos utilizar. Caso os nossos fiscais da universidade, então, não compareçam, não tem problema. Nós temos outras pessoas para nos ajudar, porque o problema do vestibular é esse. É fiscal de sala e motorista para transportar as provas e tal. Mas isso nós já estamos resolvendo.